Qual é o momento ideal para a pessoa procurar atendimento médico? Ou seja, começou ali a espirrar também, talvez não seja recomendável para não superlotar os postos de saúde. Qual que é, como saber o momento certo de procurar um médico? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo. Então, lá em fevereiro, quando começou a pandemia no Brasil, tanto o Ministério de Saúde quanto a OMS indicava que deveria ser procurado o sistema de saúde no caso de falta de ar. E a gente sabe que o período de replicação do vírus, que é a multiplicação do vírus nas células, é do dia zero do início dos sintomas até sete dias. E esse é um período de transmissão também. Esse momento de início de sintomas, de acordo com a nossa experiência, a nossa vivência de fevereiro até agora, a gente tem uma experiência de que os pacientes tratados de uma forma precoce tendem a não evoluir para aquela fase 2, que é a fase inflamatória, pulmonar, fase sistêmica da doença, fase grave da doença. Então, se você começa a apresentar cefaleia, dores de cabeça, falta de ar, dor no corpo, espirro, tosse, falta de paladar, perda do olfato, anosmia, você deve procurar o seu médico para iniciar o tratamento. Todos esses sintomas ou alguns deles apenas, doutor? Como estamos vivendo uma época de pandemia, até que se prove o contrário, com o exame do RT-PCR, você está infectado. 80% da população poderá se infectar. Então, mesmo que 80% dos casos sejam assintomáticos, casos leves, mas até que prove o contrário, você com dor de cabeça, teve contato com alguém que teve a doença, você está infectado devido ao grau de dispersão desse vírus. Esse é um vírus novo. Então, nós temos pouco conhecimento sobre ele, porque o SARS-CoV-1 teve na China em 2002, 2003, porém não veio para o Ocidente. Então, se você tem sintomas, ainda mais agora em Goiás, que estamos num número elevado de casos, uma prevalência elevada da doença. Então, se você tem sintomas de gripe, um resfriado comum, é o momento de você procurar o seu médico por telemedicina. Hoje a gente tem a telemedicina que virou uma realidade e a gente está conseguindo atender bastantes pacientes. Doutor, você inclusive tem conseguido fazer isso com pacientes seus. Eu queria que você trouxesse até para nós essa experiência que você tem tido em consultório. Às vezes a pessoa te procura já com algum sintoma característico da Covid. E aí, qual é a medicação que tem sido usada? Então, como nós não temos tempo de esperar estudos randomizados, a gente observou os protocolos de Marcele, protocolo do doutor Vladimir Zelenko em Nova York, protocolo da Universidade de Monash na Austrália. A gente observa a África com poucos casos. A África faz o uso de vermictina, por exemplo, bianual, anual em locais de muita verminose, locais de muita filariose. E nesses locais a prevalência, a incidência da doença foi muito baixa. Se a gente pegar a Índia, a Índia tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Até agora teve 56 mil mortes na Índia. E lá se faz muito uso da ivermectina. Então, um dos medicamentos, contar a minha própria experiência, eu tive 34 pacientes tratados, 32 estão muito bem, foram tratados em casa. Apenas dois que já tinham fatores de riscos, como insuficiência cardíaca e uma outra paciente que já tinha mais de 80 anos e me procurou no oitavo dia do sintoma. O que eu observo é que se a cada momento você, cada dia que você perde para iniciar o tratamento precoce, você perde a chance de se tratar. Toda doença, como uma bactéria, que você espera para tratar, você vai ter a chance de ser um paciente que vai internar, por exemplo, uma bacteremia, pode virar uma sepse. Doutor. Oi, pode falar. Com relação à ivermectina, qual é a orientação para o nosso telespectador? Porque muitas pessoas estão fazendo a automedicação da ivermectina. Ela é recomendada em quais casos? Na minha experiência, os 32 pacientes que eu tratei em casa, eles fizeram uso do meu protocolo. O protocolo que eu observei nesses seis meses, que dava certo, pelo doutor Vladimir Zelenko, em Nova York, que foi a ivermectina, a ivermectina, 0,2 miligramas por quilo de peso, a hidroxicloroquina, a azitromicina, o zinco, que também é um imunomodulador. Então, usei bastante nos pacientes, nos primeiros sintomas, e eles estão bem. Pacientes que tinham fatores de risco, paciente asmático, peguei um paciente que tinha asma, e que já estava com comprometimento pulmonar no sétimo dia de doença, e que, graças a Deus, está bem em casa. Mas e quem não apresenta sintomas? Pode tomar a ivermectina também, para se prevenir? Então, a gente tem que ter o medo da proflaxia. A ivermectina, ela é usada milenarmente, centenariamente, ela já foi usada para a febre do nilo, foi usada na África várias vezes para combate de zika, chikungunha, locais onde o saneamento básico é precário. Então, a gente tem que perder o medo da proflaxia. Quais são os pacientes que não devem usar a ivermectina? Crianças com menos de 5 anos, porque a barreira hematoencefálica não está protegida. Pessoas com menos de 15 quilos, crianças com menos de 15 quilos, grávidas com menos de 22 semanas. Então, esses pacientes, a gente evita o uso, mas, por exemplo, tive uma grávida com mais de 22 semanas que ficou doente, a gente usou a ivermectina com grande sucesso e ela, o binômio materno fetal, passa bem nesse momento. Doutor, para a gente encerrar, no caso do Cauã, a gente está acompanhando o caso do cantor, né? Parece que ele demorou muito a procurar ajuda médica. Isso pode ter agravado a situação dele? A maioria dos pacientes que vão se tornar graves vão ser pacientes que vão levar... Lógico, A gente tem que pensar o seguinte, vai depender da colisão indivíduo-vírus. Se você tem fatores genéticos, se você é um indivíduo obeso, que tem um status pró-inflamatório, um indivíduo que tem poucas reservas, pacientes hipertensos, pacientes asmáticos, que tem problema pulmonar, vai ter pouca reserva para combater de frente o vírus. Então, essa colisão, vírus-indivíduo, é muito importante. Então, se você tem um fator genético, tem fatores predisponentes para uma gravidade e espera para se tratar, procurar ajuda, certamente vai evoluir para a fase 2, fase 3, que são essas fases dramáticas que a gente vê no dia a dia. Ok, doutor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Balanço Geral. Amanhã, doutor Frederico Costa, na Crute, cardiologista, falando com a gente sobre a importância de se procurar um tratamento o mais precoce possível.